Um carro da Mercedes-Benz sempre vai respirar luxo, ainda que o máximo que muitas pessoas, sem o poder aquisitivo que a marca exige, tenha visto a seu nome estampando a carroceria de ônibus. Acontece. Porém, vale saber que o SUV GLS é o veículo mais luxuoso da Mercedes-Benz vendido no país, ofertando espaço e conforto aos passageiros. Há também uma versão GLS da AMG, que é mais dinâmica e diferenciada no design.